Nessa terça-feira, a gerente da Secretaria de Assistência Social, Sandra, esteve na Câmara Municipal e fez um apelo à comunidade e membros do Legislativo para que adotem uma das cartinhas de Natal escritas pelas crianças atendidas pela Secretaria. São cerca de 1.500 cartinhas, cada uma com o pedido de uma criança que vive em situação de vulnerabilidade. Com a campanha, a Secretaria espera contar com o apoio da sociedade para que cada um desses pedidos possa ser atendido. Os pedidos vão desde brinquedos e materiais escolares até itens básicos, como cestas básicas e doce. E para muitas dessas crianças, o gesto solidário pode representar um Natal mais feliz. A gente precisa desses padrinhos, né? Então, assim, que isso seja um multiplicador, que todo mundo fale para todo mundo que nós temos essas cartinhas disponíveis. Os pedidos são os mais diversificados que você possa imaginar. Teve uma criança que pediu para ver o pai ainda esse ano, né? Tem um outro menino que pediu uma batedeira no liquidificador, muita cesta de doce, muito material escolar, né? Que para a gente é algo tão comum, né? Você dá uma canetinha bonitinha para o seu filho, para o seu sobrinho, enfim. Mas para eles é um presente. Então, é muito doce, muito material solar. São esses os pedidos das nossas crianças. Quem quiser adotar uma cartinha, pode procurar a Secretaria de Assistência Social. A entrega dos presentes deve ser feita até o dia 20 de dezembro. Legenda Adriana Zanotto